Alô rapaziadinha, mais um podcast, tô brabo, eu mesmo, Diego Gomes, agora o bagulho fica doido Podcast 006, participação do meu mano Ferrugem, meu mano Nego do Borel e meu mano MC Bin Laden Valeu rapaziada, vamo começar, botar o bagulho doido, botar o bagulho doido, hein Tem que respeitar o moleque, tá me entendendo? Não é de hoje, não é de hoje né putão É isso mesmo, de Niterói, São Gonçalo pro mundo Terror da novinha, é o cara do momento, atura, atura E aí Iago, tenta pra tu ver, se tentar fica fodido Deixa comigo, eu vou adiante, aumento o alto-falante, é o MC Flavinho junto com o Iago Gomes Da ponte pra cá, da ponte pra lá, nada intimida, nada intimida O bagulho é doido, escuta o meu papo, de Niterói pro mundo eu tô falando do Iago Sempre representando, não esquece só a raiz, por onde ele passa leva o nome do Martins E aí Iago, vou até ceder um pra escutar essa, isso a Globo não mostra, porra Vamos começar então, participação agora, meu parceiro Ferrugem Alô meu mano Iago Gomes, aqui quem tá falando é o Ferrugem Eu tô aqui pra te parabenizar pelo teu sucesso, mano E a gente tá fechadão lado a lado, funk, pagode, não só Vem aí MC das Mulher também, tamo junto moleque Quando eu te ganhei foi no talento, ralando no osso, não tinha condição Mas o mundo dá volta, o Iago Gomes é patrão E você fechou com ele, sem ciúmes, sem neurose, sem botar pressão, valeu Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação De informar a todos os presentes, que vai começar a putaria Iago Gomes, não tem jeito, manda pra ela menor As gostosinha de Nikit, tudo quer saber do Iago As gostosa lá da barra, tudo quer saber do Iago Gostosa de São Gonçalo, só quer saber do Iago Ai caralho, ai caralho O terror das patricinha de Itacoa é o Iago Ai caralho, ai caralho O terror das patricinha de Nikit é o Iago As gostosa de São Gonçalo, tudo quer saber do Iago As gostosinha lá do Rio, tudo quer saber do Iago Ai caralho, ai caralho O terror das patricinha de Itacoa é o Iago Ai caralho, ai caralho O terror das patricinha de Nikit é o Iago Ai caralho, ai caralho Iago Gomes, não tem jeito, manda pra ela menor Ela vê o Iago Gomes, ela logo se envolve Hoje o moleque tá forte, tá cheio de malotes Vários carros fortes Quais a sua idade? Dezenove, pirata Bota o bucetão no revolve Bota o bucetão no revolve Bota o bucetão no revolve Tô até em dezenove Quais a sua idade? Dezenove O maior, já aguenta Bota o bucetão no revolve Bota o bucetão no revolve Bota o bucetão no revolve A nave é de São Gonçalo Ela logo se envolve De Itaboraí Ela logo se envolve Bota o bucetão Dê-tão, 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 dê-tão no revolve Bota o bucetão no revolve Bota o bucetão no revolve Hoje eu tô pelas partes Mal tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do book Mando o mano separar novinha Porque eu vou atravessar a ponte Parar em São Gonçalo pra tirar o estresse E aí, Iago Gomes? Como é que tá o Martins? Tá mec? E a visão do salgueiro? Tá mec? E a visão da coruja? Tá mec, 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 mec Hoje eu tô pelas partes De lá, mal tempão que eu não broto na pista Faz o contato com o mano do book Mando o mano separar novinha Porque eu vou atravessar a ponte Parar em São Gonçalo pra tirar o estresse E aí, Iago Gomes? Como é que tá o Martins? Tá mec, mec, mec E o Anaya? Tá mec, mec, mec A visão do salgueiro? Tá mec, mec, mec Hoje eu tô pelas partes A vista o Iago chegando, a vista, a vista E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Vou falar pra tu mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Vou falar pra tu mulher Olha, vou te dizer Se é pra fuder gostoso Eu vou falar o que é pra fazer Ô mulher, ô mulher E aí, e aí, e aí Então tu vem, fica à vontade Que o Danny vai falar Hoje pode vir por cima E começa a trabalhar Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Essa mina é muito braba Essa mina é muito louca Já chegou a rir O short já veio Botar na boca Boca vinha desse jeito O Danny vai se apaixonar Vamos lá pra minha treta Pra lá nós dois namorar Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Primeiro tu me mama E depois você me dá Eu tô rimando Eu tô lançando O Iago vai botar pra ela Na treta tu desce Sobe Na treta tu sobe Na pica tu desce Sobe Na treta tu sobe E aí, e aí Vem cá na vinha Que o Iago vai te comer Vem cá na vinha Que o Danny vai te comer Piranha vem cá Fudei Pode vir se quer O pente Na treta te soco firme Quem vai te tacar É o pé Na treta tu desce Sobe Na treta tu sobe A sabrina e a tainada Piranha A Duda e a Ket Safada A Patrícia e a Vanessa Cachorro Iago Gomes tá tocando E hoje quer comer carol Puta que pariu Que xereca de serão Puta que pariu Que xereca de serão Iago Gomes tá tocando E hoje quer comer carol Puta que pariu Que xereca de serão Puta que pariu Que xereca de serão Iago Gomes tá tocando E hoje quer comer carol Penteão Então é isso, rapaziadinha Caralho, o podcast tá vindo amassando Vindo amassando Então ó, mais uma participação aí Do moleque aí que veio detonando tudo Botando pra fuder 2016 E aí DJ Iago Gomes Quem tá falando aqui é o Bilal Eu tô fechadão com o podcast 6 E tá como? Gira a postagem, gira o comentário Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Aí, Iago Gomes Pique Alemanha, mano Só 7 Iago Gomes que falou Que tá pique Alemanha 7 em 1 nas piranha 7 em 1 nas piranha Deixa ela mal de bala Deixa ela mal de lança Quer esparta, piranha Tu quer vips, piranha Pode vir com Iago Gomes Que o moleque banca Que é esparta, piranha Tu quer vips, piranha Pode vir com Iago Gomes Que o moleque banca 7 em 1 nas piranha 7 em 1 nas piranha Deixa ela mal de bala Na moral, quer saber de um bagulho? Aí tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bete Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bete Não falar da Bete Bete fortalece Bete fortalece Quem não pode chorar Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bete Tantas mina pra falar Vocês querem falar da Bete Uma sentada daquela nervosa E faz um tempo que tu foi Hoje tu tá de volta Que eu sei que tu gosta Essa é a hora De todas que eu peguei Você foi diferente Não sei o que aconteceu Entre a gente Você deu uma foda Sensacional Tantas Uma sentada 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 Daquela nervosa E faz um tempo que tu foi Hoje tu tá Eu sei que tu gosta Essa é a hora Eu sei que tu gosta Essa é a hora E a bumbob está colocando Na topa do machina Na topa do machina A novinha se solta E a bumbob está colocando Baixa, baixa, olha a chota Vai balança, chota Baixa, baixa, olha a chota Vai balança, chota Sacolha, sacolha Sacolha, sacolha Sacolha, sacolha Sacolha, sacolha Deu poder, desce, desce Deu poder, desce, desce Deu poder, desce, desce Só lança o que a espiranha quer ouvir, né? E a E a E a E a E a Eu vim com o trice Quando eu vejo elas brigando É Com o boladão parar até de se falar Tão me culpando, me chamando de safado Porque eu comi as duas e prometi namorar Nós pega, nós pega Nós pega, nós empurra Deixa essas porra maluca E se um dia babar Deixa a porrada estancar É isso, é isso Podcast 006 Tão mais uma participação aí MC Nego do Borel Alô, rapaziada Aqui é o Nego do Borel E eu tô fechadão com o DJ Iago Gomes Alô, DJ Iago Gomes Oh, Iago Gomes que chegou Pra acabar com o teu calor Então pode incendiar Chegar pra cá Chegar pra cá Vou te pegar Vai Hoje cedo Quando eu acordei E não te vi Eu pensei em tanta coisa Tive medo Ah, como eu chorei Eu sofri Em segredo Tudo isso Hoje cedo Nós pega, nós pega Nós pega Nós pega Nós pega Não se apega É proibido se apegar Nós pega Não se apega É proibido se apegar Tu fode com todo mundo Na minha vez Quer namorar Viz filha Sai pra lá Ou tu não entendeu bem Uma vez piranha Sempre piranha Nasceu piranha E vai morrer piranha Nasceu piranha E vai morrer piranha Nasceu piranha E vai morrer piranha Quer olhar pra ela Ver que é novinha Até se engana Cê não quer Ela é santinha Vai ver essa mina Na pista Fazendo várias loucuras A maior cachorra Não vale o pau que chupa Muito cuidado Abraça o papo Se tudo é mole Ela te leva enganado E faz amiga Bovinha Ela se faz de amiguinha Na intenção de tomar seu namorado Cuidado com ela Cuidado com ela Cuidado com ela Xerequim Nas Fantacan Quatro horas da manhã Nas Fantacan Tua hora Tua hora vai chegar Tua hora Depois termina no sexo Pra dar um clima Vai Iago Vai Iago Se os cria Vada se senta Vada se senta pros moleguim Tu vai ganhar uma nota alta Então pega o caderninho Que nos parvada Então pega o caderninho Que nos parvada Se a questão É putaria Eu me sugiro Que é o cara Se a questão For sacanagem De Iago Iago Gomes Que é o cara É ela Ela tá arada Tudo por uma cachorra Ela tá arada Tudo por uma cachorra Esse é o DJ Iago Gomes O chefe das safadas Fala com o trem Fala Fala com o trem Fala Mas se quiser se envolver firme É só tu me dar uma ligada Fala com o trem Fala Fala com o trem Fala Eu maulei o celular dela Pra mais de dez chamadas Fala com o trem Fala Fala com o trem Fala Esse é o DJ Iago Gomes O chefe das safadas Fala com o trem Fala 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 Esse é o DJ Iago Gomes O chefe das safadas Esse é o DJ Iago Gomes O chefe das safadas E aí Iago Vou até ceder uma página pra essa Isso a Globo não mostra porra Quando a chegar no bar é novinha 60 A boceta A boceta dela pita O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber se essas putas é unida Eu só quero tacar pica Vem 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 Que acabou meu casamento Agora eu vou me divertir Vou chamar o Iago Gomes Pai da hora é por aí Todo lugar que ele chega Ela não dá condição Pega a visão Pega a visão Pega a visão É o Iago Gomes Pink Wellen safado Esse é meu defeito Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo Pefeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Pega a visão Pega a visão Pega a visão Pink Wellen safadão Pega a visão Pega a visão Pink Wellen safadão Caralho Pega a visão Pink Wellen safadão É o Iago Gomes Pink Wellen safadão É o Iago Gomes Pink Wellen safadão Falança o que a espiranha quer ouvir né Iago Gomes Dá um play aí Dá um bicha mano de neima do sex Tá ruim de aturar Se eu for pra pista hoje é certo Tem várias querendo dar Ela não sabe o perigo Que o pai pode causar Se eu brotar em Niterói Vou deixar um filho lá Se eu brotar em São Gonçalo Vou deixar um filho lá Se eu brotar em Itaboraí Vou deixar um filho lá Galo dão tipo cato Várias vai engravidar Se eu brotar em Niterói Vou deixar um filho lá Se eu brotar em São Gonçalo Vou deixar um filho lá Se eu brotar em Itaboraí Vou deixar um filho lá Tá ligado naquela mina Que tu não comeu Porque tem 15 anos Ela é muito doida Ela é muito doida Tá ligado naquela mina Que tu não comeu Porque tem 15 anos Sabe de nada inocente Tem que ver ela sarrando Sabe de nada inocente Tem que ver ela rebolando Sabe de nada inocente Tem que ver ela sentando Foi aí que eu me escaldei Quando ouvi o bonde gritando Tem vagabundo empurrando Tem vagabundo empurrando O nome das galera Não podemos esquecer Tem DJ que tá empurrando Tem vagabundo empurrando MC Talk que tá empurrando Ela joga bunda pra trás E faz gesto que tá mamando Tem vagabundo empurrando Tem vagabundo empurrando Tem vagabundo empurrando Ela olha pro MC Talk E fica instigando Tem vagabundo Que cheirinho de sexo 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 Cato, cato, cato Eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra ir trabalhar E não conseguia porque a polícia tava na favela Tinha que sair pra ir trabalhar Me parava lá embaixo e falava que minha marmita Que eu tava carregando na minha mochila Eu tava escondendo pra sair do morro Ei, DJ Iago Gomes Ei, Felipe Rosa Se liga só Ontem eu vi o menor pesadão de AK Lembrei que esse mesmo é nome Via cantar e adorava rimar Rimar Lembro que o seu futebol era pique nem mar Alegria e ousadia Mas lá na gávea ninguém quis pegar E o moleque então cresceu com o não Seu talento desperdiçado Aqui no morrão virou opção 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 de portar um fútil e poder destravar Opção de ter várias novinhas Pra se envolver com o moleque da cara Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Cargo geral do morro Coelho, arregue, bala Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Hoje o moleque é vida louca e se destaca De bom jogador virou atirador E aquela ousadia hoje em dia tá no crime sim De bom jogador virou atirador E aquela alegria hoje em dia serve pra ferir O que mais me deixa revoltado É que, pô, que que ele não vem na madrugada Troca-tiro? Só tem pra figante na rua Por que que ele não vem de madrugada? Ontem eu vi o menor pesadão de AK Lembrei que esse mesmo enorme Via cantar e adorava rimar Rimar Lembro que o seu futebol era pique nem mar Alegria e ousadia Mas lá na gávea ninguém quis pegar E o moleque então cresceu com o não Seu talento desperdiçado aqui no morrão virou opção 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 de portar um fuzil e poder destravar Opção de ter várias novinhas pra se envolver com o moleque da cá Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Cargo geral do morro, coelho, arregué, bala Cordão de ouro, dedeira, colete, a prova de bala Hoje o moleque é vida louca e se destaca De bom jogador, virou atirador E aquela ousadia hoje em dia tá no crime sim De bom jogador, virou atirador E aquela alegria hoje em dia serve pra ferir Ontem eu vi o menor pesadão Ontem eu vi o menor 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 Pesadão de AK